Música Fala pessoal, tudo bom? Estamos de volta e hoje através da arte digital vou ensinar vocês a fazer um fundo, um cenário para o desenho do flash que a gente desenhou outro dia aqui no canal, tá bom? Então o flash da Liga da Justiça é um dos personagens mais legais, mais engraçados, a gente já desenhou esse flash aqui desse jeitinho usando o Ibis Pint aqui no canal, você também pode fazer a mão é claro, a gente fez um primeiro rascunho e depois coloriu, mas dessa vez eu vou ensinar vocês a fazer esse desenho, um cenário, um fundo aqui atrás dele, eu vou fazer na verdade alguns cenários, seis cenários diferentes aqui mais ou menos, tá bom? Então eu já fiz aqui alguns risquinhos, nesse primeiro aqui vou fazer o espaço, são como se fosse um multiverso, outras dimensões, outras terras onde o flash pode ter passado, aqui no de baixo eu vou fazer um deserto, aquele típico deserto americano, né? Com umas pedras assim gigantescas, umas nuvens aqui no céu, num outro pedacinho aqui, cada um eu vou fazer um bioma diferente, tá? Um cenário diferente, aqui uma floresta, tem alguns pinheiros aqui assim na frente, depois umas árvores mais tradicionais, aqui é o fundo e umas nuvens também ali no céu. Algumas estrelas aqui no espaço, tava esquecendo, aqui no último pequenininho aqui no canto só água, então várias bolinhas, aqui uma paisagem mais urbana, né? Uma cidade próxima à cabeça do flash, falta dois, nesse outro aqui um deserto lá do Egito com algumas pirâmides e no outro aqui do cantinho algumas pedras apenas, um monte de pedras, um mundo todo de pedras, por assim dizer. Então tá lá, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete biomas, sete desenhos diferentes, o flash já tá pronto, a gente já desenhou ele aqui outro dia no canal, agora eu vou ensinar vocês a fazer então o cenário, tá? Eu vou dar uma aproximada aqui enquanto a gente vai contornar, vou contornar todas essas partes aqui primeiro de preto, um contorno bem grosso, assim como é o desenho do próprio flash, tá bom? Depois eu vou com um contorno mais fino fazendo os detalhes aqui nesse cenário. E é legal a gente fazer assim ó, o que tá mais próximo maior, depois o que tá no meio uma caneta um pouco mais fina e o que tá mais longe uma caneta mais fininha. Vou colorir tudo então bem, com várias cores assim e vou fazer umas tonalidades também de luz e sombra. Então aqui na pedra, ó, à esquerda tem algumas sombrinhas, uma tonalidade mais escura em partes aqui dessas pedras e uma mais clara no outro cantinho, tá? Então sim a gente fez aqui a primeira parte, lembrando que aqui são dicas apenas, ideias pra vocês, tá bom? Eu vou contornando aqui então a segunda parte, lembrando que esse vídeo tá acelerado, eu demorei bem mais tempo pra fazer esse desenho aqui, né? Então eu editei aqui, estou acelerando pra vocês poderem ver aí dentro de 10 minutos mais ou menos, pra não ficar muito cansativo também, mas pra vocês terem aí várias ideias pra fazer os seus desenhos, tá bom? Mesmo esqueminha, contorno mais grosso na frente, o médio ali no meio, mais fininho lá atrás. A gente vem colorindo com vários tons, né? É legal também dar uma variada na cor, não usar uma cor só. O céu aqui de amarelo pra laranja também, pra não ficar aquele clássico só céu azul, né? E aqui na areia também várias tonalidades de areia, mais escuro, que tá mais perto e mais clarinho, que tá lá distante. Tem uma estrada aqui no meio do caminho, as nuvens aqui também, vou fazer meio de rosa, uma cor também um pouco diferente, rosa, roxo, a gente sair do tradicional de céu azul e nuvem branca, tá bom? Bom, vamos pro próximo bioma aqui, pro próximo é o espaço, então vamos lá, já vou contornando aqui os astros, né? Vamos usar os planetas, o que tá mais perto com o contorno mais grosso, o que tá no meio mais ou menos, o que tá lá longe com o contorno mais fininho. Uns detalhezinhos aqui do continente, da Lua, uns risquinhos aqui no planeta de cima, já fiz o anel ali como se fosse de Saturno, Júpiter, né? Aí, e vamos colorindo, esse de baixo aqui como se fosse a Terra, mas pode ser um outro planeta aí qualquer. Aqui agora a gente vai fazer vários efeitos pra aparecer mesmo o espaço, tá? Eu quero fazer um degradê pra não ficar tudo preto, vou fazer assim, roxo, cinza, um pouco de azul, um pouco de preto, até um pouco de amarelo eu vou jogar aqui, tudo meio embaçado, tudo meio borrado, pra aparecer realmente ali as galáxias, o espaço, tá bom? Eu vou pintar aqui também os planetas, uns tons também mais claros de um lado, mais escuro do outro, criando aquele efeito de luz e sombra que a gente sempre faz aqui no canal, tá? Um pouco de amarelo aqui no planeta, um pouco de branco também, pra não ficar apenas ali uma outra cor. Olha aí que legal, gostei bastante, espero que esteja legal aí no vídeo pra vocês também essas ideias e sugestões de cenários pra você fazer aí atrás dos seus personagens preferidos, seja ele Kawaii, Chibi ou estilo americano, como é o super-heróis aqui. Eu vou encher de estrelinhas, várias pontipinhas bem pequenininhas aqui no espaço, algumas maiores, outras menores, mas todas bem pequenininhas pra aparecer ali as estrelas. Bom, vamos pro próximo aqui no meio, vou contornar tudo de preto, tudo um pouco mais reto, né? Mais simples esse aqui do meio, pra não atrapalhar um pouco aqui também a visualização da cabeça do Flash, né? Então, não se colocar muito detalhe aqui, pode atrapalhar um pouco na hora de ver. Então, eu vou pintar assim tudo de preto, ou pelo menos uma cor bem escura e no céu fazer um degradê aqui também do laranja pro amarelo com seu seu entardecer. Bom, vamos lá pro bioma de baixo aqui, o pequenininho aqui no canto, vou fazer água. Então, vou fazer várias bolinhas assim, deixa eu dar uma conferida aqui no primeiro rascunho que eu tinha feito. Vou fazer outras bolinhas aqui de preto, umas maiores, outras menores, umas mais na frente, outras mais pro fundo, assim. Depois a gente vai pintar tudo com tons aqui meio de azul, meio de verde, tá bom? Se você preferir, pode fazer uma água poluída, de pintar de marrom, por exemplo, também. Só não esqueça de curtir o vídeo, se você ainda não curtiu, de se inscrever, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Vídeos novos sempre às segundas, quartas e sextas. Bom, vamos lá pro penúltimo, vou contornando aqui o deserto, com essa cadeia de montanhas. Não são bem montanhas, né? São dunas. E a pirâmide aqui, bem no meio, próximo do braço aqui do Flash. Vou pintar com vários tons aqui também de bege, né? De ocre, pra dar essa sensação mesmo de areia. E também vou fazer a luz e sombra, né? Um pouco mais escuro pra baixo, um pouco mais claro pra cima dos montinhos aqui da areia. Pode passar um pouco de branco também depois. Você pode ir fazendo parte a parte, já ir fazendo efeito de luz e sombra, ou pintar tudo. E depois vir fazendo efeito de luz e sombra, você escolhe aí na sua versão, no seu desenho. Se quiser fazer como eu, né? Várias possibilidades, vários mundos, assim, ao mesmo tempo vai ficar legal também. Ou você pode fazer em cada desenho um cenário desse. Um só de água, outro só de deserto, outro só de floresta e por aí vai. Por falar em floresta, vamos contornar aqui então essa floresta, colocar um pouco mais de detalhe aqui nas árvores. Preencher os espaços meio vazios aqui com os galhos, com os troncos, com as folhas das árvores. Pra ocupar todo o espaço aqui do cenário. É uma floresta bem densa, né? Toda cheia de árvores e de mata, de vegetação. Então nisso a gente vai contornando tudo aqui e fazendo esses detalhezinhos aí que você quiser. Olha só que legal. Depois disso é só a gente vir colorindo. Pra isso eu vou usar vários tons de verde também. Uns verdes mais claros, verde mais escuro, verde mais pro musgo. Outro um pouquinho mais acinzentado. E assim a gente vai preenchendo todo o espaço aqui. Normalmente mais escuro na parte de baixo, né? Ali das árvores e mais claro na parte de cima. A nuvem aqui também com os tons meio de violeta, de roxo. Pra combinar com o céu aqui também, azul. E as últimas árvores lá também parece até um pouquinho de azul pra dar uma mesclada. E efeito de luz e sombra também aqui nas árvores. Mais escuro aqui pra esquerda, mais claro pra direita. Mas você pode inverter isso na sua versão, tá bom? Gente, é isso então. Então aqui ó, sete biomas, alguns exemplos aqui de cenários que vocês podem estar fazendo nos seus desenhos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscreva aí se não for inscrito. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.